Boa noite a todos. Eu vou começar a fazer uma transmissão de um conteúdo sobre a Ayurveda, essa conexão do corpo com a mente. Já faz um tempo que eu não atualizo aqui o conteúdo do canal e eu preparei esse material para uma palestra e eu achei que valia a pena agora compartilhar. Eu vou tentar compartilhar aqui o chat. Então vamos lá, eu vou compartilhar também a minha tela para a gente... Para vocês poderem me acompanhar com os slides. Esse conteúdo é muito similar ao que eu apresentei no Gluten Free no fim de semana e eu transmiti ele no meu Instagram, mas quem assistiu no Instagram não podia ver as imagens. Então agora eu resolvi disponibilizar as imagens também para quem estiver acompanhando. Então vamos lá. Então vamos lá. Então essa nossa conversa é sobre a nutrição ayurvédica, essa visão integrativa do corpo e da mente. E para eu compartilhar com vocês os slides, eu não vou poder aparecer. Então vocês vão acompanhando os slides e vão ouvindo a minha voz. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, manda no chat que eu estou acompanhando aqui, tá bom? Então, o que é a ayurveda, né? A ayurveda significa a ciência da vida em sânscrito. E a ayurveda não é só uma medicina, ela é um sistema de saúde completo que tem como objetivos a longevidade, a vitalidade, essa saúde física, mental, emocional, social e espiritual. E não só a ausência de doenças. Ela percebe a vida como uma jornada de expansão da consciência e da expressão desses nossos talentos naturais, essa colaboração que a gente pode dar no ambiente em harmonia com o universo. E aí isso resulta em felicidade, prosperidade e liberdade. Ela está focada na prevenção, na promoção em saúde e em tratamentos também, né? Mas ela é muito eficiente. A ayurveda, assim como todas as práticas integrativas e complementares de saúde, ela é muito eficiente na prevenção e no manejo do estilo de vida. É uma ciência contemplativa e ela se atualiza, porque ela se adapta às culturas e à época em que ela está sendo praticada, mas ela não se corrompe com o tempo. Então ela vem, a gente chama esse berço de onde a ayurveda veio, de sanatana dharma, que é uma sabedoria perene. Então ela nasceu de vedas, que são textos sagrados originais, que podem ter mais de 10 mil anos, tá? A gente não sabe exatamente qual é a data, mas eles são muito antigos. E desses vedas foram extraídos três tratados principais, que são o Txaraka, o Sushuta Samhita e o Astanga Hidaya, que tem mais ou menos 2.500 anos. E ela também bebeu da fonte de seis escolas de sabedoria da Índia, que incluem o Samhita, o Nyaya, o Varsesca, o Mimansa, o Yoga, a Vedanta e alguns aspectos do budismo. Aqui tem um trecho do Txaraka definindo a ayurveda, né? Então ele diz que é aquela ciência, é designada como a ayurveda, onde as vantagens e desvantagens, assim como os estados de felicidade e infelicidade, juntamente com o que é bom e é mal para a vida, suas dimensões e a vida em si são descritas. E eu falei para vocês que ela é uma ciência contemplativa, então como é que é isso? Quando a gente pensa em ciência, a ciência é baseada no pensamento, é elaborada uma hipótese, um problema, e aí por meio de métodos científicos, de experimentação, de observação, mas hoje em dia, especialmente por métodos tecnológicos, estabelece-se uma conclusão, né? Que a gente entende que é uma verdade para aquela hipótese. Então é um conhecimento objetivo por meio desses recursos, baseado no pensamento. E a ayurveda tem a ver com teoria, com contemplar, né? Essa lealdade para revelar e esclarecer a natureza da realidade, né? A real natureza dos fatos. Então é uma busca da verdade, é uma percepção da realidade, e é a busca dessa verdade inerente ao objeto, mas por meio da visão e da intuição, e não do pensamento racional. Então é um conhecimento subjetivo, por meio do refinamento da atenção. E vejam aqui que eu grifei a palavra refinamento, porque esse refinamento só se consegue com estados muito avançados de meditação, muito profundos. Não é qualquer pessoa que só observando vai poder inferir uma realidade acerca da vida, mas são pessoas que realmente conseguem acessar níveis mais profundos da mente, né? E isso a gente faz por meio da meditação. Então as duas buscam o mesmo objetivo, que é entender a verdade da vida por métodos diferentes. Então, esse é o sloka mais tradicional da ayurveda, essa imagem é de Danvantari, que é o arquétipo do deus da medicina. E esse sloka diz, Aqui tem um outro sloka da ayurveda, tem um outro trecho do charak, né? Diz que a mente, a alma e o corpo, esses três são como um tripé. O mundo é sustentado por essa combinação. Eles constituem um substrato de cada coisa. Essa combinação é por uxa. Esse é consciente e esse é o alvo desse veda. E é por isso que esse veda veio à luz. E o que é a saúde? Saúde é um bem-estar físico, mental e emocional, e não apenas a ausência de doenças, né? Saúde, pra gente, é um estado dinâmico de bem-estar, de harmonia e plenitude interna, que está em sintonia com os ritmos da natureza. Para a ayurveda, a saúde é baseada no autocuidado, a partir da compreensão da vida. E o que é a saúde? E ela, a gente entende que ela é, não é o fim, mas ela é o meio pelo qual a gente busca a felicidade. Aqui, a gente tem mais um trechinho do charak, e é o meu trecho preferido. Ele diz que através da ingestão de alimentos saudáveis, um homem que possui alto controle e é abençoado por nobres, vive 100 anos livre de doenças. Então, todo paciente que vem na minha frente, eu sempre falo quando senta alguém aqui no consultório, eu penso que essa pessoa tem o potencial de viver 100 anos, né? E eu ainda brinco que como eu sou budista, sou praticante de budismo, que os pacientes têm essa sorte ou esse azar, que eu acredito na mudança. Então, eu acredito no potencial de todo mundo para ser longevo, saudável e feliz. Então, o charak vai dizer que o alimento sustenta a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos no universo necessitam de alimento. A complexão, a claridade, a boa voz, a longevidade, a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor e o intelecto estão todos condicionados pelo alimento. As atividades profissionais que levam a felicidade nesse mundo, os rituais védicos que nos levam a residir no paraíso e a observação da verdade do Brahmacharya, que leva à salvação, estão todos fundamentados no alimento. E para a OMS, os objetivos da saúde também são o bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doenças. E a gente entende que a saúde é o somatório da genética, que é a pracrute, com fatores ambientais, que é a epigenética. O somatório desses dois é aquilo que a gente vai expressar com a nossa vitalidade na vida. E desses fatores ambientais, que é a epigenética, os mais importantes são a mente e as emoções, o estilo de vida, a dieta e o ambiente. Veja que para a Ayurveda a dieta é muito importante, mas a mente e as emoções ainda estão acima dela. E a gente tem aqui uma recomendação da OMS, desde 2002, sugerindo e estimulando os governos a adotarem as práticas integrativas e complementares de saúde nos seus sistemas públicos, porque a OMS entendeu que a gente não está dando conta de cuidar das pessoas. Então, os sistemas de saúde tradicionais não estão dando conta, né? Então a gente precisa resgatar saberes que deem alguma autonomia para as pessoas se cuidarem, né? Aquela sabedoria de vó, sabedoria de mãe, de família. E aí ela começou com a medicina tradicional chinesa, nesse tratado aqui, a Ayurveda era só mencionada, mas já era um estilo. Depois esse documento foi atualizado e tem uma versão que está vigorando de 2014 a 2023, com novas diretrizes e novas técnicas também. Esses documentos são gratuitos, estão publicados no... Você pode baixar pelo Google, são PDFs, e vale a pena ler. São documentos bem bonitos para quem tem interesse pelas práticas integrativas. E por saber o que esse órgão internacional e que é esse guarda-chuvão mundial que pensa na saúde global, o que eles estão pensando em termos de saúde pública, né? Então o foco ali é estimular o autocuidado apoiado. Essa é uma expressão cunhada pela OMS, que as pessoas se apoiem nos médicos, nutricionistas, psicólogos, hospitais, cirurgias, exames, usem todos os aparatos possíveis para promover a saúde, mas que elas façam a parte delas. Cada um tem que cuidar de si. E aí, quando a gente tem um momento que tem uma infecção, tem um problema mais sério, vai para esse aparato público, mas que as pessoas possam ter conhecimento mínimo da saúde. E o objetivo de instalar, assim, as medicinas tradicionais no sistema de saúde é trazer essa atenção centrada nas pessoas, botar a pessoa como protagonista do tratamento dela. O SUS já tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares desde 2006. Então, está todo mundo engatinhando, aprendendo como colocar tudo isso na prática, tem uma série de dificuldades na prática, né? Mas a coisa está andando. Em 2018, foi lançado esse manual de implementação desses serviços, né? No SUS. E em 2018, houve um grande congresso no Rio de Janeiro, de medicina tradicional, de práticas integrativas e complementares. e aí, mais de 10 novas práticas foram incluídas e aí o VED entrou de carona nesse momento. E aqui, como é que as práticas podem ser úteis, né? No nosso sistema. Elas não vão substituir a medicina tradicional. Elas vêm como complementos, elas vêm como paliativos, elas vêm na atenção básica. que é aquele primeiro momento que a pessoa tem contato com a unidade de saúde para fazer prevenção ou pequenas intervenções, né? No início, a atenção primária era só prevenção. Hoje em dia, já tem outras intervenções. Ela ampliou muito, a atenção primária. Mas a ideia é reunir, é juntar as duas coisas, né? As práticas integrativas não substituindo o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento e precisam ser indicadas por profissionais qualificados. Na Índia, a gente tem o Ayushi, que é um órgão governamental, né? E que ele engloba Ayurveda, o Yoga, outras práticas também, homeopatia, naturopatia. E esse órgão, ele tem como objetivo sistematizar, formalizar esse compartilhamento de saberes, né? A Índia entende que Ayurveda nasceu lá, foi concebida pelos sábios de lá, mas ela é patrimônio da humanidade. Então, se a gente conseguir normatizar, assim, trocando artigos científicos, organizando os cursos, né? Gabalitando os profissionais, a gente consegue compartilhar isso com o mundo de uma forma mais segura, né? Que os governos possam pôr em prática com segurança. Então, esses são os objetivos do Ayushi. Nas bases científicas, a gente já encontra muitos artigos sobre Ayurveda. Ainda são poucos, mas já são milhares. E isso é muito bom. Então, aqui, PubMed, Cielo, se você digitar lá Ayurveda, já aparece um monte de coisa. A maioria dos artigos são relacionados à fitoterapia, né? Mas tem bastante coisa interessante. E aqui, eu vou só interromper um segundinho esse compartilhamento, porque eu não consigo ver se vocês estão me vendo bem. O meu celular travou aqui no YouTube. Então, eu queria, se alguém puder me falar no chat, se está me vendo, se está vendo os slides, se está tudo bem aí. Seria bom, porque aqui pelo meu celular aparece, tem várias pessoas assistindo. E eu queria... Agora acho que eu apareci. Pronto, agora eu achei vocês, gente. Então, tá. Então, eu vou voltar a compartilhar os slides, tá bom? Quem quiser, pode mandar perguntas, alguma questão aqui no chat. Pronto, agora eu achei vocês. Os próximos eu vou fazer no Zoom, que a gente pode se ver. Eu posso ver quem está participando, a gente pode conversar melhor. Mas hoje eu quis fazer uma experiência no YouTube, então eu vou ter que acompanhar vocês aqui pelo celular. Então, vamos lá, vamos continuar. Se eu desinvestar a falar muito rápido, vocês me avisem. Depois eu vou parar de beber água, que eu estou com um pouco de... Vou garganta um pouco inflamada, mas vamos lá. Bom, a gente hoje tem uma epidemia de doenças da modernidade. As doenças que mais matam no mundo hoje são todas doenças crônicas não transmissíveis. A gente não está mais sofrendo de doenças contagiosas, não está sofrendo tanto, né, de doenças contagiosas. E mesmo a fome não é o grande problema hoje no mundo. Existe muita fome, existem três bilhões de pessoas passando fome no mundo hoje ainda, mas o restante do mundo que se alimenta, está se alimentando mal. E está sofrendo de doenças que são crônicas, que são geradas por maus hábitos, né, e que encurtam o tempo de vida, diminuem a qualidade de vida, encurtam o tempo de vida, e que poderiam ser evitadas, né. São pessoas morrendo antes, nossos irmãos estão morrendo antes, morrendo precocemente, com o sofrimento de doenças que poderiam ser evitadas. Então, aqui a gente tem dois gráficos das causas de morte, comparando 2000 com 2016. Teve dois movimentos importantes que saiu daqui desse primeiro gráfico de 2000. No de 2016 saiu o HIV e as doenças dos recém-nascidos, e entrou aqui diabetes mellitus e doenças demenciais. Mas as doenças que mais matam, que são doenças do coração, doenças isquêmicas, continuam em primeiro lugar, o câncer continua crescendo, enfim. E aqui tem um dado interessante também, que acidente de carro, olha, saiu do último lugar por terceiro, mas se a gente pensar que metade dos acidentes de automóvel acontecem em função do alcoolismo, a gente correlaciona isso também com a dieta, com os maus hábitos. Então, a gente está perdendo essa batalha, e a gente precisa fazer alguma coisa para prevenir que essas doenças aconteçam. Só no Brasil, esse dado aqui é assustador, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um cardiômetro, que é para dizer quantas mortes acontecem por hora no país, né, por ano. Então, em 2017 eram 44 mortes por hora. Esse tempo aqui que a gente está conversando, 44 pessoas vão morrer de infarto fulminante. Então, o meu professor de Ayurveda diz, Dr. Ruguet, que o primeiro sintoma do infarto, em 30% dos casos, é a morte. A gente vem evoluindo muito nas cirurgias, nos exames, nos medicamentos, nos procedimentos, põe estente, faz angioplastia, mas se a pessoa chegar no tal, se ela não chegar, a gente não tem como acolher. E 30% das pessoas não chegam, então é um número muito alto, é muito dramático isso, gente. É uma epidemia, é drástico, é uma tragédia a gente pensar nisso. Isso só tende a crescer, esses números só estão aumentando. Com toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida, esses números só aumentam. Então, é muito urgente que cada um cuide de si e que a gente previna as doenças. E a OMS lista também as 10 principais ameaças para a saúde, a atenção primária, que é exatamente esse, esse é o primeiro contato da pessoa com o aparato de saúde, né, especialmente na área da prevenção. Então, a gente tem que pôr energia aqui. O SUS já tem um plano de enfrentamento dessas doenças, entendendo que os principais fatores de risco são tabagismo, consumo de álcool, etilismo, sedentarismo e alimentação não saudável. Então, a gente tem a medicina ocidental baseada no pensamento científico, tentando trazer saúde para a população, sim, a medicina anopática. E a gente tem a Ayurveda com essa visão holística, com foco nessa atenção primária, também pensando em saúde. E a Ayurveda diz, tem duas máximas, e ela que diz que o todo não se resume às partes. A gente tem que pensar no paciente como um conjunto de corpo, mente, consciência e energia vital. A gente não pode dissociar essas quatro instâncias, porque senão a gente não atinge a humanidade da pessoa e não consegue evoluir no tratamento. E a doutrina Sankia vai dizer que nós somos o microcosmo que reflete o macrocosmo. Então, aqui é um esqueminha desse ser, que tem essas quatro instâncias, que tem que ser observadas. E a gente tem aqui um trabalho que eu adoro, que é o Prêmio Nobel de Medicina de 2017, foi dado para três cientistas que desvendaram os genes por trás da cronobiologia, que é o mecanismo do nosso relógio biológico. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo funciona a partir da insolação no ambiente. Então, a insolação depende do quê? Da posição da Terra em relação ao Sol. Isso define as estações do ano, isso define o clima, isso define quantas horas de Sol a gente tem, quanta noite a gente tem. Ou seja, a Terra gira em relação ao Sol e os nossos hormônios giram, o nosso corpo gira em relação à natureza. Então, essa é a comprovação desse conceito ayurvédico de que está tudo conectado. O nosso ser interior está conectado com o que está acontecendo na natureza. A gente fica dentro dessas caixas de concreto, levando uma vida dentro da iluminação artificial, achando que a gente controla essas variáveis e que está tudo bem e que nós não somos bichos. A gente esquece da nossa biologia, da nossa macaquice, eu brinco, da nossa parte mais animal. Essa parte animal depende de uma natureza saudável e ela vai flutuar, a nossa energia vai flutuar de acordo com as estações do ano, com as horas do dia, com as fases da vida. E aí, isso chama cronobiologia. Isso regula a temperatura corporal, hormônios como insulina e cortisol. É isso que explica o jet lag, por exemplo, em viagens. E eu sempre brinco que, eu gosto de mostrar esse slide, porque diz que a ayurveda tem oito especialidades e a nutrição não é uma delas. E que eu não faço isso porque eu sou doida, porque eu sou nutricionista e eu honro muito a minha profissão. Mas é só pra mostrar num próximo slide que o fluxo terapêutico da ayurveda, ele parte de um diagnóstico que pode ser clínico, laboratorial. Então, a gente vai usar toda a tecnologia de exames que tem hoje em dia e vai usar também a tecnologia humana de observação dos sinais e sintomas do paciente na consulta. E aí tem um outro passo que é o tratamento, que pode ser num nível terapêutico suave, num nível terapêutico profundo, num nível médico suave, num nível médico profundo até uma cirurgia, por exemplo. E depois tem a fase de tonificação, que a gente chama de irassayana, que é o rejuvenescimento, ou vadikarana, que é o afrodisíaco, a libido pela vida, né? A libido de um modo geral. E a nutrição tá na base de todas essas etapas. Não tem como fazer diagnóstico, tratamento, nem tonificação se você não considerar e não manejar a nutrição. Então, ela não é uma especialidade, ela é o fundamento desse sistema de saúde. É difícil, às vezes, estudar a nutrição ayurvédica porque não tem só um tratado separado de nutrição. Tá tudo junto e tá tudo junto o tempo todo. Em todos os capítulos, tem alguma coisa que fala de nutrição. Então, a gente tem que ficar garimpando essa informação. Aqui tem alguns exemplos. Essas imagens são do livro do Vassan Lade, que eu vou mostrar no final, do diagnóstico da língua. Então, a língua dá um monte de sinais de como a pessoa funciona, como ela é de natureza, como ela tá funcionando nesse momento. Então, se a língua fascicula, se tem marca de dentes, se tem cobertura branca, se tem cobertura amarela, se tem rachaduras, se tem linha vertical, se tem linha, né, zigue-zague, cada um dessas marcas dá sinal pra gente. E também, dependendo da posição que essas marcas estão, a gente pode correlacionar com alguns órgãos. Também faz diagnóstico de unha, por exemplo, diagnóstico das linhas de expressão. Então, dependendo do tipo de ruga que a pessoa forma, a gente tem indicador de como ela tá funcionando, especialmente no aspecto mental, né, mas também na hidratação, também no nível de oleosidade que a pessoa tem. E aqui, o diagnóstico de pulso, né, que é feito, normalmente, por médicos muito experientes, quem pode dizer que tá apto a fazer um diagnóstico de pulso, em geral, são válidos, são médicos muito antigos que meditam muito, né. É importante que a pessoa tenha aquela atenção refinada que eu falei antes lá atrás pra vocês em relação à teoria, né, comparando com a ciência. Por quê? Você vai usar os três dedos, como tá ali na imagem, pra tocar num ponto aqui no pulso, e cada dedo vai sentir esse pulsar em cinco pontos diferentes, em três níveis de profundidade. Então, são muitas informações que o VAD consegue tirar do pulso, e nos dois lados, né, de a mão direita e esquerda. Então, realmente, a pessoa tem que ser muito especializada pra poder fazer isso. Então, o nosso estado nutricional, ele não diz respeito só a estar gordo ou magro, ele diz respeito à nossa complexão, clareza, voz, longevidade, genialidade, felicidade, satisfação, nutrição, força e intelecto. Tudo isso é sustentado pelo que a gente digere. E aqui tem um esqueminha, que não tá em livro, tá, mas é a forma como eu tenho correlacionado a nutrição convencional com a nutrição ayurvédica. Que é assim, no centro tem o agne, que é a potência digestiva, que a gente vai falar mais dela. Onde a nutrição fala de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, isso envolve todos os grupos de alimentos, a ayurveda vai falar de raça, que são seis sabores baseados nos cinco elementos. Onde a nutrição vai falar de efeito termogênico, a ayurveda vai falar de víria, que é a potência de aquecer ou resfriar. Onde a ayurveda vai falar de ripaca, que é uma etapa intestinal da digestão, a nutrição vai falar dessa etapa intestinal, inclusive a parte do intestino grosso. E talvez o prau, que é um conceito que o resíduo da digestão vai acidificar ou alcalinizar o organismo, isso tem a ver com o que acontece no intestino e também nos rins. E onde a ayurveda fala de prabava, karma, que são as ações específicas do alimento, aquela mágica que o alimento tem, uma afinidade que ele tem por um órgão, ou pra prevenir doenças, ou pra fortalecer a imunidade, a gente na nutrição funcional fala de fitoquímicos, né? Então a ayurveda nasceu funcional, né? Nasceu individualizada, nasceu genética, nasceu funcional, ela já estava lá pelo menos 2.500 anos antes, individualizando a coisa e entendendo essa interação do alimento e das plantas, das especiarias, das ervas, com o nosso corpo. A digestão, ela é um processo completo, né? A gente precisa considerar, quando pensa em digestão, que é essa função central da saúde, a gente tem que pensar na percepção sensorial, na sensação da fome, na diferenciação do que é fome, o que é vontade de comer, e também na percepção da saciedade, e essa etapa da percepção da fome é uma etapa de pranavai, é uma função de prana. Depois a gente tem mastigação, salivação, tudo que acontece na boca, é uma etapa mais cáfa da digestão. Depois a gente vai ter a digestão no estômago, que é uma etapa mais pita, mais ácida. Depois a gente vai ter tudo o que acontece no intestino, então a grossa digestão acontece no intestino delgado, e aí tem a ação da bile que vem do fígado, tem a ação das enzimas pancreáticas que vão se encontrar ali no intestino delgado, e depois seguem pelo resto do intestino e pelo grosso também. E também as eliminações, que são as malas, né? Fezes, urina, suor. A gente, quando vai saber se a digestão da pessoa está boa ou não, tem que considerar todos esses passos, e não somente se ela tem queimação ou não, ou se tem gases ou não, ou se vai ao banheiro todo dia ou não. Tem que ver todas essas etapas aqui do processo. Então, esse é um dos conceitos mais importantes da Ayurveda, é o Agne. É uma inteligência que converte alimento em nutrição e energia para construir, sustentar e reparar cada célula, órgão e tecido do nosso organismo. Então a gente tem um Agne central, que se chama Jatara Agne, que é esse da digestão central, e esse Agne sustenta todos os outros. São descritos mais cinco Agnes no fígado, que eles vão decodificar o alimento e mandar informações sutis para mentes. Esse é o Buta Agne da esquerda. São descritos mais sete Agnes dos tecidos, então só aqui são treze. Mas na verdade, toda célula tem Agne. Então são descritos mais de quarenta tipos de Agne. Mas o que importa para a gente agora, de início, é entender que a digestão sustenta todos os outros sistemas do corpo, né? E ela é o principal do tratamento. Então a gente, qualquer tratamento que a gente começar, vai começar entendendo qual é o Agne e manejando esse Agne da pessoa, a potência digestiva. Esse Agne pode ser equilibrado, pode ser fraco, pode ser forte, ou pode ser inconstante. Equilibrado, eu vou dizer que está difícil de encontrar. É muito raro alguém sentar aqui no consultório e dizer que está ótimo, que a digestão está boa, que não tem sintoma nenhum. Eu pego mais Agnes, assim, inconstantes. Uma hora a pessoa tem fome, outra hora não tem fome nenhuma. Uma hora aquele alimento cai bem, na outra hora ele não cai mais. Ou ela tem um Agne fraco, ela não tem fome, sacia com pouca quantidade e tudo que come faz passar mal. Então tem gases, tem distensão abdominal, tem dores, né? Tem enjoo. Ou ela tem um Agne forte, então tem muita fome e aí tem sintomas no sentido do fogo no sistema digestivo. Então tem queimação, azia, refluxo. E a gente, para diferenciar o Agne, tem várias questões para avaliar o Agne, mas minimamente a gente precisa entender se a pessoa está comendo por fome ou por emoções, por ansiedade, por tédio, por cansaço, por estresse. E qual é o timing da digestão dela? Qual é o tempo de intervalo que ela faz entre uma refeição e outra? Para a gente poder planejar o plano nutricional dela com o que ela tem potência para digerir. Ou com a urgência dela. Então se a pessoa comeu, almoçou, bateu um pratão lá, 500 gramas de comida, comeu e tal, e daqui a uma hora e meia está com fome, duas horas, isso provavelmente não é fome, isso é ansiedade, né? Não deu tempo ainda no ano passado dessa etapa da digestão. Então entender esse timing é muito importante. E aqui no próximo slide, eu coloquei alguns sinais de baixo Agne, de alto Agne, para vocês verem que o Agne não se restringe ao sistema digestivo, né? A gente vai sim com baixo Agne, entre gases, arrotos, uma digestão mais lenta, mas também uma mente mais cansada, dificuldade para acordar, falta de transpiração, constipação e uma pele opaca. A pele expressa muito o que está acontecendo no sistema digestivo. E como sinais de alto Agne, a gente vai ter arrotos mais altos, transpiração excessiva, urticárias na pele, diarreia, hiperestabilidade, você fica muito agitada, fala excessiva, sensação de queimação no trato digestivo e também irritabilidade e raiva. Então veja que não dá só para ver como é que está acontecendo no estômago, tem que ver sistemicamente como esse fogo digestivo está se expressando, como é que isso está chegando nas células. E aí a gente tem um outro conceito muito importante, que é o do Prana, da energia vital inteligente que permeia todas as formas de vida. É uma inteligência cósmica e divina que se manifesta no nosso organismo nessa forma de movimento, pulsação, vibração e vida. É o que a gente chama de vida mesmo, né? Um corpo que tem Prana está vivo. Qual é a diferença de um corpo vivo para o morto? O morto não tem mais essa energia vital que vem muito através da respiração, mas que também vem muito pelos alimentos. Eles são fontes muito importantes de Prana. Ah, eu vou tentar passar aqui para vocês um vídeo, porque eu brinco que explicar Prana é como tentar explicar para alguém qual é o gosto de um morango doce. A pessoa precisa experimentar um morango doce para saber o gosto. Não dá para você explicar qual é o gosto. Então eu vou interromper aqui o compartilhamento desse slide e vou tentar passar o vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Senão eu vou dar o link para vocês verem depois ele no YouTube. Ele está disponível no YouTube. Espera só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Ali, responde, por favor, no chat. A coisa está lenta aqui, gente. Vamos voltar lá. Vamos ver se eu consigo compartilhar. A coisa está lenta aqui, gente. A coisa está lenta aqui, gente. A coisa está lenta aqui, gente. Muito bem. Eu sou muito encantada por esse vídeo. Eu acho que ele expressa muito bem o que é a vitalidade dos alimentos e comida é planta, gente. É uma hashtag que eu tenho usado, mas a gente na cerveja vai trabalhar com uma dieta predominantemente vegetariana, com alimentos frescos, alimentos que a gente produz em casa produz em casa e não com produtos alimentícios. Então, esse alimento é uma planta que está na natureza, colhendo luz do sol, fazendo fotossíntese, convertendo a luz do sol com o CO2 do ambiente, com as bactérias do solo, com os ingredientes do solo, numa matéria que o nosso corpo consegue decodificar e transformar em matéria-prima para construir, sustentar e reparar as células e energia elétrica dentro das células para elas funcionarem. Isso se chama ATP, adenosina trifosfato, uma molécula de energia que faz as células terem energia. Isso vem pelas plantas, a gente não faz fotossíntese, tem gente que diz que vive de luz, eu só acredito vendo, eu não acredito muito, mas tem gente na Índia que diz que vive de luz. Quem não consegue viver de luz precisa das plantas para fazer esse trabalho intermediário. Então, eu acho que esse vídeo é muito oportuno para exemplificar isso para a gente. eu vou voltar a compartilhar aqui a tela do PowerPoint para seguir esse roteiro. Eu tenho que seguir o roteiro porque senão eu falo muito para a gente não sair daqui mais hoje. Gente, perdi a tela, peraí. Então, vamos seguir. Esse prana, que é essa energia vital, ele pode ser relacionado com esse corpo eletromagnético. Isso é uma definição também que eu tirei de um livro do Vassanlade. Então, são os impulsos elétricos e a vibração da nossa aura, o que a gente chamaria de aura. O prana estimula tejas, que é uma energia de compreensão, a nossa compreensão da vida, compreensão mental, que a gente poderia correlacionar com eximas aminoácidos na parte física. E tejas estimula odias, que é a nossa compaixão. também pode representar a imunidade, também poderia ser materializado nos neurotransmissores, especialmente a serotonina, que é o neurotransmissor que traz mais felicidade. E essas energias nutrem, estimulam a consciência, a expansão da consciência. Então, odias é a essência superfina desses tecidos do corpo, é dito que odias mora no coração, e quando a gente tem uma boa digestão, consegue produzir odias, a gente tem alegria, contentamento, compaixão, boa imunidade, boa memória, lustre, brilho nos olhos, pele ilustrosa, cabelo brilhante, força, resistência, e uma energia mais estável, uma boa energia sexual, inclusive. Então, a Ayurveda fala de seis estágios da doença. No primeiro estágio, a gente tem uma determinada energia que ela começa a se acumular, por exemplo, a pessoa começa a sentir um calor, ela acorda de madrugada com calor, ela sente as fezes mais quentes, enfim. No segundo momento, a gente tem uma piora da qualidade desse dosha. Então, ela sente um gosto estranho na boca, ela começa a sentir um cheiro diferente no suor. E na terceira etapa, essa energia transborda, então a pessoa tem uma azia. E aqui, até essa terceira etapa, a gente pode trabalhar com a farmácia da cozinha, com a dieta anti-ano, com a dieta de um modo geral e com as ervas especialistas. Então, é o nosso kit em farmácia, que é essa farmácia na cozinha. E até aqui, esse momento, todo mundo deveria ter conhecimento para se tratar. As mães, as avós, os professores, os biólogos, as enfermeiras e, claro, os nutricionistas também, mas todo mundo deveria ter conhecimentos mínimos para se cuidar aqui. Aqui eu mostro um artigo de 65, é muito antigo, mostrando que alguns pesquisadores já falavam desse período de pré-patogênese, de suscetibilidade a doenças, antes que a doença aconteça. A gente não acorda doente um dia, essas doenças crônicas, elas vão se construindo lentamente, às vezes, através de anos, né? Então, é só para mostrar que há um embasamento científico para esse pensamento antigo da Ayurveda. E aqui, a Ayurveda vai dizer que toda doença tem causa no agne perturbado. O dosha, que é a nossa genética atrapalhada, junto com a agne, que é a potência digestiva perturbada, junto com os alimentos. E aqui a gente tem um artigo científico de 2019, muito recente, mostrando isso, mostrando que a saúde da nossa microbiota intestinal, do nosso tecido intestinal, tem impactos sistêmicos no corpo. A Ayurveda sempre falou que o intestino, né, é a sede da energia vata e essa energia sustenta todas as outras. e aqui agora a ciência de 2017 para cá, 2016, tem muitos artigos mostrando isso, mostrando que esse metabolismo microbiano intestinal vai ter impacto no metabolismo, no gasto de energia ou no acumulamento de energia, no fígado, nos músculos, na gordura, no sistema nervoso e no sistema cardiovascular, especialmente. Então, quando a digestão não acontece de forma adequada, nosso corpo forma ama, que são biotoxinas, né, não é o agrotóxico que a gente ingere, mas são as toxinas geradas pelo corpo do processo de má digestão, que são basicamente radicais livres e algumas outras substâncias também que a gente chama de temal, de LPS, que são derivadas da má digestão. E aí, a gente tem muitos sintomas de intoxicação endógena, né, que são sintomas que quando a gente às vezes vai no médico com eles, no primeiro momento, a alopatia não tem tratamento para oferecer, porque elas não significam uma doença instalada. Então, indigestão, falta de apetite, cansaço, arrotos, gases, um cheiro diferente no corpo, constipação ou irregularidade, uma hora está constipada, outra hora está com dor de barro, né, está com diarreia, a cobertura na língua, pode ser esbranquiçada ou pode ser amarelada, febre, a pele mais ressecada, emoções do tipo letargia, lentidão, apego, mágoa, preguiça, inchaço e edema, é muito comum pegar no consultório gente com edema, aumento da suscetibilidade de doenças infecciosas, dor de cabeça, dores musculares. Aqui tem um outro artigo científico mostrando essa influência do ambiente intestinal na obesogênese, se a pessoa, a microbiota define se ela vai ser, ter um metabolismo energético melhor e vai ficar mais mágoa ou se ela vai ganhar peso, mas também influência no sistema nervoso, nos músculos, no fígado e especialmente no cérebro. Também essa conexão, esse eixo intestino-cérebro está sendo desvendado agora, uma coisa que a Ayurveda sempre falou, mas agora é que isso está aparecendo para a gente. Aqui tem um outro artigo científico mostrando rotas que os nutrientes podem pegar aqui, especialmente triptofano. Triptofano é um aminoácido que quando ele entra e é digerido, ele vai formar a serotonina, que é um neutropresmissor que faz a gente se sentir feliz. Se o triptofano entra e encontra um bom ambiente intestinal, ele segue essa rota saudável. Se ele entra, o mesmo triptofano, veio lá do grão de bico, da aveia, da amêndoa, são alimentos super saudáveis. Se ele encontrar um ambiente intestinal viciado, atrapalhado e contaminado, ele se converte num outro substrato que é neurotóxico. Então a pessoa começa a passar mal, começa a ter dor de cabeça. Então às vezes a pessoa vem com um quadro de uma certa tristeza, uma tendência mais depressiva, a gente suplementa o 5-HTP, que é o precursor do triptofano, e a pessoa piora. Quando ela piora, é o sinal de que o problema não é a ingestão do nutriente, é o ambiente que esse nutriente está encontrando dentro do corpo. E aqui tem um outro artigo mostrando que agora os pesquisadores veem esse ambiente intestinal como protagonista dos processos. Então se a pessoa tem um bom ambiente intestinal, mesmo que ela ingira um alimento altamente alergênico, ela consegue lidar com ele. Mas se ela já está com a microbiota desregulada, se ela está com a mucosa dela enfraquecida, se ela tem leaky gut, que chama que há uma fissura no meio das células e que isso deixa o intestino mais permeável às substâncias que podem passar para a corrente sanguínea causando alergias e respostas imunes, aí a pessoa se atrapalha, mesmo que ela coma coisas saudáveis. E aqui tem um outro artigo mostrando isso, elementos que vêm das carnes, dos ovos, dos alimentos de origem animal, quando entram no intestino. Se o intestino estiver desequilibrado, eles se convertem em toxinas internas, que são os maiores marcadores de danças cardiovasculares hoje no mundo. Então, a gente entra aqui na parte mais filosófica, da filosofia Sankhya, que é a base da Ayurveda e também uma parte do Yoga. E o Sankhya tem o objetivo de realizar, compreender a verdade da vida. E o Yoga é uma filosofia que vai prezar pela unidade, do feminino com o masculino, do corpo com a mente, do terreno com o sagrado, é sempre a sensação de unidade. E aí vai dar a ciência da vida. E o Sankhya vai dizer que a matéria é o veículo para a consciência se expressar. Então, é um tema bem transcendente, o que os sábios diziam, dos precursores do Sankhya? Que no início, tudo no universo era a consciência, que é o Purusha, e substância. E essa consciência emanou uma energia de movimento, que é a Chate. E essa energia, esse movimento, essa interação, esse dinamismo entre Purusha e Chate, foram gerando a matéria. Tanto a matéria sólida, quanto a matéria sutil. Então, isso gerou Mahat, que é a consciência cósmica sendo manifesta no indivíduo, tá? Mas isso ainda, já é considerado matéria, é uma instância da nossa mente que está mais conectada com a nossa divindade. Ela já é individualidade, é como se a gente fosse uma fatia do bolo, como se Purusha e Chate fossem o bolo inteiro de chocolate, e dali pra baixo as três bolinhas são como se a gente se percebesse como uma fatia do bolo. A gente se percebe separado, a gente se percebe diferente, mas na verdade a gente é feito de uma matéria só, de uma consciência só, de uma substância só. Abaixo dessa autoconsciência, dessa mente mais nobre, a gente tem uma instância que é a rancara, que é o nosso ego, é a nossa sensação de individualidade. E aqui é onde a gente esbarra bastante na nutrição, porque esse ego ele é muito binário, ele é uma instância da mente que ela opera sobre prazer e desprazer. Então, eu gosto ou eu não gosto, né? Então, ela é muito infantil nesse sentido. E esse gosto ou não gosto está baseado na cultura da pessoa, nas experiências que ela teve na vida. Então, a gente aqui faz assim, eu gosto de chocolate, então eu quero, quero ter prazer agora, eu vou comer agora. Essa instância da mente não faz conta de longo prazo. Se eu gosto disso, mas isso não me faz bem, então eu vou evitar esse alimento, eu vou substituir ele por um outro que é mais saudável pra mim. Não, essa instância aqui quer agora e eu não gosto de brócolis, não gosto de couve, não gosto de chuchu, não gosto de tofu, então eu não vou comer as coisas que são saudáveis porque eu não gosto. Então, é muito infantil. E é aqui que a maior parte das pessoas se encontra com os seus enroscos alimentares, né? Uma tendência a repetir hábitos, principalmente das coisas que são gostosas, e um fechamento pra uma rigidez, pra conhecer novos sabores, pra experimentar novas possibilidades, novas especiarias, novos vegetais, a pessoa fica limitada num repertório pequeno. E isso vai gerando doenças. E abaixo de a râmica, a gente tem os cinco elementos, os órgãos do sentido, os órgãos da ação e três energias que representam isso, que são sátras, anajas e tamas, que a gente já vai falar com elas, já vai falar delas. Então, a gente tem no yoga, a gente tá falando do caminho dessa energia de tamas, que é uma energia de adensamento pra sutilizar. Então, toda a parte prática que a gente faz no yoga pra a gente evoluir espiritualmente, pra ampliar a consciência, pra sutilizar. E o Ayurveda vai tratar do aspecto mais sutil, que é lá o sátras, até o tamas, que é a energia da densidade e do adensamento, da materialização. Então, a filosofia de Sankh fala dos cinco elementos, que são arquétipos que representam atributos de calor, de frio, de leveza. Então, quando a gente fala água, não é o H2O, mas é o elemento água que tem características de fluidez, de malemolência, de coesão, tá? E na medida que esses elementos se agrupam e se apresentam, isso forma os biotipos, que são o nosso mapa biopsicoenergético. Então, quando a gente soma área e espaço, o predomínio de área e espaço, a gente tem o biotipo Vata, que tá relacionado com movimento e com tato. Quando a gente tem predomínio de fogo com água, a gente tem o biotipo Pita, que tá relacionado com digestão, metabolismo e visão. E quando a gente tem predomínio de terra com água, a gente tem o CAFA, que é nutrição, lubrificação, estrutura, paladar e olfato. Todo mundo tem os cinco elementos, portanto, todo mundo tem os três biotipos, em proporções diferentes, tá? Às vezes tem um que se sobressai muito em relação aos outros dois, às vezes tem dois que ficam ali se confundindo, e muito raramente vai ter alguém que vai ter os três em quantidades elevadas. no meu site, do lado direito, tem uma página de biotipos ou doxas, que eu tenho lá um texto grande, que eu fiz uma compilação de vários textos, e tem dois vídeos falando dos biotipos. Aí dá pra quem quiser entender um pouquinho melhor, pode depois dar uma passada no site e pegar esse material à parte. Então, a pessoa que tem predomínio de ar e espaço, a gente diz que ele é vata, né? É um biotipo meio similar ao ectomorfo. Então, é uma pessoa mais seca, mais comprida, mais longelinha, mais agitada, em geral, tem um metabolismo que tende pra perder, então costumam ser mais emagrecidas, mais dispersas, mais ágeis, né? Se movimentam muito. Quando tem predomínio de fogo com água, é esse biotipo pita, mais mesomorfo, a gente tem a pessoa um pouco mais oleosa, mais quente, ela já transpira, ela também eleve, tem um metabolismo que responde. Se como engorda, se fecha a boca e emagrece. Mas ela já produz mais odor, a fome pra ela já é uma necessidade mais urgente do que pro vata, ela já é mais quente. E quando há o predomínio de terra com água, a gente tem o predomínio do biotipo cafa, que tem a ver com nutrição, lubrificação, é o biotipo endomorfo. Então são pessoas com estrutura maior, uma estrutura óssea maior, um corpo mais macio, uma tendência pra ganho de peso, elas são médios, não são nem frias, nem quentes, mas tendem a ser mais frias, né? mais estáveis, mais lentas, mais procrastinadoras, assim. A digestão do cafa também não tende a ser muito boa, em geral são pessoas que não têm muita fome pra começar a comer, mas também não têm uma boa percepção da saciedade. E a gente tem que considerar que o alimento, ele se funde com a pessoa, então ele vai esbarrar nessa sensação do prazer e do desprazer, e isso tá ligado ao contexto cultural da pessoa. Então a gente tem que considerar isso também quando a gente vai fazer planos alimentares, né? Isso tá indissociávelmente ligado ao contexto cultural da pessoa. E a gente tem dois ensinamentos da Ayurveda, que eu tinha dois slides separados, depois eu percebi que eu tava falando da mesma coisa e resolvi juntar. Como três gatilhos pra doenças, a gente tem a rara, que é o alimento, a gente tem vihara, que é o estilo de vida, e a gente tem prado em aparade, que é a nossa ignorância, é estar operando, a nossa mente operando, esquecendo que a gente é parte de um bolo de chocolate, achando que a gente é só uma fatia, que a gente tá sozinho no mundo, que a gente tem que matar um leão por dia, a gente não tem essa compreensão da vida, dos fatos da vida, de como a gente funciona, a gente não sabe como o nosso corpo funciona, a gente não sabe dos impactos das nossas escolhas na nossa saúde, então a gente age baseado nessa ignorância, das consequências, age distraído, isso é causa de indigestão física e mental. E a gente tem lá, quando a gente vai estudar a sayana, que é o rejuvenescimento, e também vadicara, que é o afrodisíaco, a parte de vida pela vida, quais são os fatores rejuvenescedores? A rara, que são os alimentos, vihara, que é o estilo de vida, e vitiara, que é a autoinvestigação, que é a realização dos nossos talentos nessa vida, da compreensão do que tá acontecendo nesse mundo, o que a gente tá fazendo aqui. Então, isso quando a gente tá alinhado com alimentação, estilo de vida e autoinvestigação, a gente tem um sistema imunopsicológico bem desenvolvido. Então, veja, que a comida é causa ou cura das doenças, o estilo de vida é causa ou cura das doenças, e a autoconsciência é solução para os nossos problemas, a ignorância nunca vai ser uma boa ideia. Então, aqui nesse esquema, a junção dos elementos com energias mentais que são rajas e tamas que a gente já vai explicar, junto com a ignorância, vão causar essa indigestão física e mental. E dos fatores causais das doenças, a Ayurveda também considera o karma e as influências espirituais. E a doença se forma quando aquele arrancara, aquela mente binária que é ignorante, faz escolhas equivocadas. Então, a Ayurveda fala que a gente tem quatro aspirações nobres dos seres humanos, né? É dito assim, no Ayurveda, no Yoga, no Budismo, que a gente se ferra por causa dos desejos. Mas tem quatro que são muito importantes, que a gente pode, que a gente deveria perseguir. São a nossa prosperidade, e a alimentação entra aqui como sobrevivência, a nossa felicidade, a compreensão da ordem cósmica, que é a realização dos nossos talentos no mundo, e a liberdade da mente e do ego. Não a liberdade de ir e vir, mas a liberdade dos pensamentos. E tem algumas linhas que falam de prática, que é essa sensação dessa aproximação com Deus, essa necessidade de se identificar com algo maior. Mas se a gente espremer tudo isso, no final, o que a gente quer é ser feliz. A gente está buscando felicidade genuína, né? Todos os seres, assim como eu, aspiram a felicidade das suas causas. Todos os seres, assim como eu, aspiram evitar o sofrimento das suas causas. E a saúde não é o fim, mas ela é o meio pelo qual a gente busca a felicidade. E a nutrição, a alimentação, nutre a saúde que nutre a felicidade. E o que é felicidade genuína, né? A gente aqui, a gente aqui se confunde muito entre felicidade e prazeres. E os prazeres são coisas boas da vida, eles são permitidos, eles são adornos da felicidade, mas eles não nos preenchem, eles causam um preenchimento muito momentâneo, muito limitado. E eles são instáveis, eles vão embora uma hora, né? Então se a gente ancora a nossa felicidade em pequenos prazeres momentâneos, a gente vai estar sempre sentindo a escassez, sempre a falta. Então os sábios vão dizer que a felicidade genuína é um estado de florescimento, uma alegria sustentável, harmônica e consciente, então ela não está condicionada a esses fatores externos, que é principalmente decorrente da manifestação e da contribuição dos nossos talentos naturais no mundo. Então a felicidade não virá do que a gente obtém de fora pra dentro, ela tem que ser construída de dentro pra fora, tem que ser cultivada. e ela é baseada na verdade, na virtude e na ética. Então o que é ética? Essa conduta humana é baseada num conjunto de valores que a gente escolhe livremente e que vão ter impacto no coletivo, a gente não está sozinho no mundo. Tudo que a gente fizer tem consequências, é o karma, né? E os nossos valores formam a nossa disposição interna que fundamenta e motiva os nossos hábitos. Então quando a gente pensa numa pessoa que quer mudar hábitos, quer mudar o estilo de vida, está com problemas com a saúde, quer se modificar, isso tem que, ela tem que entender os valores que isso traz pra ela, que valor a saúde dela representa pra ela. Se ela não entender valores, ela não faz as mudanças, porque ser saudável dá trabalho, ser feliz dá trabalho. Então, se isso não realmente não tiver uma importância grande, a pessoa acaba caindo nos velhos hábitos, né? E na ética do yoga, a gente tem alguns preceitos, tem cinco principais que dizem respeito a como a gente lida com a gente quando ninguém tá olhando, é a nossa ética com a gente mesmo, e tem os princípios que são de como a gente lida com os outros, né? E um dos principais, eu não vou descrever aqui, senão isso aqui se alonga demais, mas é a rinça, que é a não-violência da pessoa com ela mesma e da pessoa com os outros. Aqui é um esquema da psicologia ervédica, mas é o que eu contei pra vocês lá naquele outro slide de Purusha, né? É como a mente tá dividida e a gente precisa fazer essa auto-investigação. Quando a gente quer atingir Tita, que é uma consciência superior, que é conectar com a nossa consciência, com a nossa alma, a gente precisa fazer perguntas essenciais, do tipo, quem sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha motivação interior? O que me nutre? Quais são os meus desejos mais profundos? Quais são os meus valores? Como eu me percebo no universo? O que eu tenho de valor além da identidade? É importante que a gente tenha identidade pra gente ter individualidade, mas o que é perene independente da individualidade, né? Por exemplo, um monte de gente já sabe, eu trabalhei muitos anos com entretenimento, já fui gerente de boate, hoje eu sou nutricionista ayurvédica. Tem coisas na minha personalidade que modificaram muito, mas tem muitas coisas na minha essência que permanecem desde sempre, independente do cargo, da posição que eu ocupei na vida, do personagem que eu interpretei naquele momento. Então, é importante a gente se questionar o que é perene, o que é valoroso em nós, independente do papel e principalmente do status social que a gente tem. E aí a gente vai falar de três energias sutis, que são os doshas da mente, né? Tem pata, pita e capa no corpo e na mente tem sattva, rajas e tamas. E são essas qualidades universais que permeiam a mente. Então, sattva, essa energia central, é uma energia impotencial. Ela é uma energia de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de compaixão, é o senso unitivo, é a não violência, é essa sensação da corretação e do propósito espiritual. Então, toda a nossa prática de yoga, de ayurveda, de budismo, de qualquer filosofia oriental, é estar, na maior parte do tempo, num estado de sattva. Não é possível ficar 100% em sattva, né? É impossível, mas a gente quer ficar mais tempo aí. Mas a gente vai ter outras duas energias operando, que são rajas, a energia de movimento, de dinamismo, de digestão, de metabolismo, mas já é uma energia de separatividade, de individualidade. Então, se a gente se desequilibra com rajas demais, a gente parte para o egoísmo, para o autocentramento. E tem a energia de tamas, que é uma energia de adensamento, de materialização, mas também de inércia. Então, tamas não é uma energia ruim, ela é desejável, por exemplo, na hora de dormir, a gente quer que tamas prevaleça, a gente quer apagar e dormir profundo, mas ela pode se desequilibrar para um recolhimento obtudo, a pessoa fica fechada e a mente dela não está clara pela preguiça, pelo desinteresse, pela procrastinação, pela sonolência, pela apatia, pelo embotamento da mente. E essa mente pode se estressar, né? Então, o que é o estresse? Que a gente tanto fala que o estresse atrapalha a saúde. É assim, quando os nossos recursos internos percebidos são maiores do que as demandas externas, a gente tem tédio. Quando os recursos internos são menores, os percebidos são menores do que as demandas externas, a gente tem o estresse. E quando eles são equivalentes, a gente tem desafio, que também mobiliza hormônios internamente, né? E tudo isso mexe nas emoções. E emoções desgovernadas ou suprimidas aumentam o estresse e ele piora todas as condições de saúde. E a gente tem alguns estados mentais mais comuns, são assim, a gente está no presente, mas tem deficiência de presença. Então, a gente está aqui olhando para o passado com nostalgia, se o passado foi bom, ou com depressão, se ele foi difícil. Ou olhando para o futuro com ansiedade. Então, a gente vai perdendo o nosso encontro com a vida no momento presente, vai se distraindo do contentamento que acontece a cada minuto com as pequenas coisas da vida e vai cada vez precisando mais de estímulos muito intensos e insustentáveis para sentir alguma coisa. É falta de presença. Então, vai ser falado também dos clechas que são os venenos que causam aflições mentais. O principal é a ignorância que a gente já falou, a sensação da individualidade, desse autocentramento desequilibrado, não do ego bem desenvolvido. O ego bem desenvolvido é fundamental para a saúde. A gente tem noção das nossas potencialidades para poder então compartilhar. Isso é fundamental. Mas quando o ego está mal desenvolvido a gente se enrosca aí. Apego e aversão, aquela gosto disso, não gosto daquilo. Então, ficar operando só nessas duas bases. E aqui tem um conceito interessante que abre e me veja que é esse apego à vida mas no sentido de desconsiderar a morte. A pessoa não considera a finitude, não considera que o nosso tempo é curto, que a gente tem que honrar e sacralizar a nossa existência e vai tomando decisões equivocadas ao longo da vida como se não houvesse amanhã. Então, é aquela pessoa que está com vários problemas de saúde, ela já fez os exames, ela sabe que ela está obesa, que ela está hipertensa, que ela está com ateroma, que ela está com a insulina descontrolada, mas ela não faz as mudanças necessárias para reverter o quadro e ela acaba caindo em adoecimento. Então, ela quer viver, tem um apego, mas ela tem um estilo de vida que não está indo nessa direção, por escolha própria, baseada na ignorância. Então, é um paradoxo aqui. Então, o nosso trabalho todo na Ayurveda é um trabalho de jardinagem orgânica mental. A gente precisa, assim como num canteiro orgânico, quando a gente quer cultivar a mente, lá já tem sementes positivas, negativas e neutras. Então, a gente tem que limpar a terra, molhar, adubar, deixar o sol bater na terra e aí semear as sementes que a gente quer que floresçam e cuidar. Tem que esperar, tem um tempo para isso acontecer. No tempo que as nossas sementes positivas vão nascer, as ervas daninhas vão nascer junto, a gente precisa continuar limpando, manejando esse solo para deixar espaço para as sementes que a gente cultivou florescerem, cuidando dessas que são negativas. Então, como a gente faz isso, né? Tanto no yoga como no budismo quanto na Ayurveda, a gente faz isso a partir da atenção plena e da respiração e hoje a gente chama isso de meditação. É presença, né? O desenvolvimento da presença. Com presença, a gente consegue desenvolver concentração. Com concentração, a gente pode desenvolver compreensão. com a concentração e compreensão correta, os pensamentos serão corretos, né? De acordo com a realidade. E aí, se a gente compreendeu, pensou, a gente fala de acordo com a realidade. A gente pensou e falou, a gente tem as atitudes de acordo com isso e esse conjunto de atitudes é o nosso estilo de vida que demanda uma disciplina virtuosa, um esforço entusiástico para que a gente consiga fazer uma trajetória saudável e legal. Não é fácil, né? Tem que colocar uma energia ali, tem que ter uma dedicação. então, a gente só dedica quando a gente dedica de coração e dedica numa boa para ter um estilo de vida saudável quando a gente tem atenção e compreensão dos nossos processos. Então, a gente precisa fazer isso aqui é o caminho óptico do budismo, gente. Em geral, isso é representado como um gráfico redondo e que todas as etapas estão interconectadas, mas para efeito didático eu achei que o caminho assim ficava mais fácil para vocês visualizarem. Então, para fazer mudanças a gente precisa pensar que a gente quer expressar diferente, né? Então, quando a gente quer acreditar na possibilidade da mudança a gente precisa ter consciência desse processo, precisa lembrar da neuroplasticidade que é a habilidade do nosso cérebro de ser modulado a partir de novos padrões de pensamentos, entender o ciclo circadiano que é como o nosso ciclo interno funciona em relação à natureza e entender a epigenética entender que os doshas e a genética eles indicam tendências que a gente vai expressar ao longo da vida mas que eles não são deterministas o nosso estilo de vida é muito mais determinista do que a genética. E aí, na psiquiatria ayurvédica que é o Graha Chikitsa eles vão dizer que o funcionamento equivocado da mente se dá em virtude do ego do arrancara que vai introduzir ajas e tamas no campo mental e isso vai definir como é que a gente vai usar os nossos sentidos as nossas emoções se a gente está autocentrado se a gente está só olhando para o que gosta e o que não gosta eu vou fazer escolhas equivocadas e esse é o principal fator de causar o de doenças. Para a gente atingir essa mente mais elevada essa mente mais elevada é a Tita que é o que se assemelha ao nosso conceito ocidental de subconsciente. Então essa consciência mais profunda ela é o produto máximo da digestão dos alimentos. Tudo que a gente ingerir vai ter consequências nessa mente. ela é fecunda e criativa. Então a digestão tem que considerar os níveis físico, mental e espiritual. Então Tita a gente tem que pensar que a qualidade dos alimentos e os hábitos alimentares determinam a qualidade da nossa consciência das nossas reservas de energia vital e do nosso comportamento. Uma afirmação do David Frohle essas definições aqui da psiquiatria eu tirei do livro que é A Visão Ayurvedica da Mente do David Frohle que é um vai de aluno experiente em Ayurveda e tem esse livro em português. Aqui a gente tem um outro artigo científico de 2018 mostrando essa relação do ambiente intestinal com o cérebro. Tem um nervo que é o nervo vago que essa enervação conecta o sistema nervoso a digestão do cérebro e manda sinais de cima para baixo e de baixo para cima. E também algumas substâncias que a gente produz no intestino algumas ultrapassam a barreira hematoencefálica e vão fazer neurotransmissores dentro do cérebro e alguns não atravessam mas eles estimulam o nervo vago e aí esse sinal atravessa. Aqui tem um outro artigo mostrando as guts as vísceras então o intestino como um órgão sensorial é um artigo de 2013 já um pouquinho mais antigo. E aí a gente vai falar da conexão da dieta com a mente, né? Então para a Ayurveda a dieta ideal ela é leve para a digestão ela é quente em temperatura e ela é úmida. A Ayurveda não gosta muito dessa coisa de alimento de pozinho barrinha coisa muito seca. Ela tem que nutrir os três doces então mesmo que a pessoa seja vata ou pitocafa ela vai comer os alimentos que também são para os outros doces mas em proporções diferentes em preparações diferentes. E ela tem que ter todos os seis sabores assim como tem que ter os três macronutrientes tem que ter carboidrato proteínas e gorduras tem que ter os seis sabores que a Ayurveda descreve. Então a refeição tem que satisfazer a fome sem gerar injúria para a pessoa depois de comer a pessoa tem que poder andar falar, raciocinar não pode desboiar depois de comer eu brinco que uma vez eu dei uma aula e a gente almoçou todo mundo preparou o almoço e depois da aula eu fui ao banheiro e fiquei presa no banheiro a porta travou e eu tive que pular a janela para sair e falei, tá vendo? Isso é uma boa digestão isso é um sinal de que a minha digestão está boa eu tenho energia para pular a janela é assim que tem que ser o tempo todo se isso não está acontecendo a gente desconfia que ou a alimentação está inadequada ou a quantidade ou a potência digestiva não está boa e a dieta tem que suprir as necessidades fisiológicas em todas as fases da vida e a dieta é diferente para a infância para a vida adulta para a sensência ou para quando a pessoa está doente mas sempre como regra geral evitando o abuso então quando a gente pensa em nutrição ayurvedica ela tem oito regrinhas oito grupos de regrinhas então na primeira e ela isso não está descrito como três coluninhas assim nos livros eu que organizei assim para visualizar mais fácil mas um aspecto da alimentação é a pessoa é o comensal então é a pessoa que está comendo e o arme que ela tem aí tem dois outros aspectos que dizem respeito ao alimento a natureza do alimento ao doxa do alimento e a quantidade e tem cinco temas cinco tópicos que vão dizer em relação a composição do alimento a combinação ao local ao tempo e há várias regras que facilitam a digestão todo o nosso trabalho da vereda é para facilitar a digestão que é esse processo que vai gerar as nossas células então só para vocês visualizarem aqui que às vezes o como e por que a gente está indo para a mesa é mais importante do que o que a gente comeu claro que o que a gente comeu é muito importante mas às vezes a atitude o estado mental a forma como a gente mastiga como esse alimento foi preparado como é que a gente combinou qual é a estação isso também tem muita importância então não adianta só fazer uma dieta lá de 1200 calorias X alimentos e tal e desconsiderar toda essa comensalidade esse comportamento alimentar e tudo que envolve a alimentação o ambiente onde você comeu se a louça está limpa se a comida está fresca quem preparou tudo isso vai ser abordado na nutrição ayurvédica então aqui tem um trecho do Tcharak Sanhita falando um pouquinho daquilo que eu estava falando para vocês aqui segue a descrição das regras da ingestão dos alimentos e na Índia por tradição espiritual os animais são honrados então o indiano como ele entende o ayurvédico como ele entende que a pessoa tem corpo mente, consciência e energia vital a gente vai lidar com as energias subjetivas muito mais do que a ciência gostaria de admitir e quando a gente pensa em subjetividade pensa em espiritualidade e pensa em arrinça que é não violência a gente pensa na sacralidade dos animais e evita comer os alimentos que são derivados de origem animal aqui tem uma tabelinha dos seis sabores eu não vou me aprofundar aqui porque senão a gente vai extrapolar muito tempo hoje a ideia é que ia não passar muito de uma hora já passamos um pouquinho mas é só para vocês saberem que tem o doce que está formado o sabor doce por terra com água aqui entram os laticínios as frutas as castanhas os cereais os açúcares o mel os óleos também o ácido é terra com fome então aqui tem as coisas ácidas frutas cítricas queijos fermentados espalhada, vinagre, álcool vinho, kefir, piques o shoyu o tomate as frutas todas ácidas o salgado vai incluir o sal as algas e os molhos derivados de algas o shoyu o picante é fogo com ar incluir as pimentas gengibre algumas especiarias o amargo é ar mas espaço o éter são principalmente as folhas verdes mas também o ninho o café o chá verde e o adstringente o adstringente é ar com terra e ele está mais relacionado aos feijões alguns elementos verdes como a couve mas especialmente a couve como o chá verde a romã o salsão alface maçã principalmente a maçã verde brócolis e couve-flor os sabores também estão conectados com as emoções o doce o excesso do sabor doce o doce adequado vai estimular o amor o excesso vai estimular o apego e assim por diante o doce e a gente quer o objetivo dessa dessa conversa toda é falar que a gente está buscando um regime alimentar predominantemente sátrico para a gente ter uma mente mais leve é muito necessário nesses tempos de muitos conflitos de muita competição de muita agressividade e a gente mantém uma mente mais elevada para a gente poder lidar com a nossa humanidade sem ficar se matando a gente precisa ter liberdade na nossa mente para fazer cumprir o nosso papel aqui nessa vida e para a gente poder fazer isso com liberdade a gente precisa ter mais sátrico na mente e um regime alimentar mais sátrico ele é estritamente vegetariano baseado em alimentos de origem vegetal todos integrais na sua forma natural e não em produtos alimentícios então evitando-se as carnes principalmente a vermelha mas também os ovos e peixes e todos os alimentos que são consequência de se fazer mal aos animais mas você vai ver lá na lista que tem laticínios derivados na lista porque para a Ayurveda o leite de vaca ele é sagrado você não está fazendo na forma como ele era cultivado na Índia 3 mil anos atrás 2.500 anos atrás ele não gerava malefícios para o animal não gerava sofrimento para o animal o animal gerava o leite para o seu filhote e a raça das vacas indianas é diferente das raças ocidentais então a qualidade do leite é diferente então essa vaca tratada como um animal sagrado como se fosse um pet da família ela produz o leite para o filhote dela e o humano pegava uma parte desse leite e processava ele fervia acrescentava especiarias diluía então ele é usado de uma forma com parcimônia e tem uma forma de preparar e isso depende da origem dessa matéria-prima e de como ele vai ser preparado para ser utilizado mas basicamente hoje isso não é assim aqui no ocidente e em muitos lugares da Índia já não é mais assim então a gente já considera também ter uma boa limitação dos laticínios aqui a gente tem um artigo de 2017 mostrando que a digestão das proteínas de origem animal é muito diferente da digestão das proteínas de origem vegetal e que isso tem impacto na microbiota intestinal então isso vai influenciar aquele ambiente intestinal que tem impacto sistêmico no corpo então para quem ingere as proteínas vegetais de feijões lentilhas ervilhas de todos os alimentos que tem proteína tem diferentes cepas no intestino e essas cepas são menos inflamatórias e ali a gente produz mais substâncias anticancerígenas e rejuvenescedoras e quando a gente ingere a proteína animal pelo tipo de proteína e também pelo que acompanha ela o tipo de gordura a gente pode produzir substâncias que são deletérias aqui é o consenso brasileiro de alergias alimentares é a versão de 2018 está bem fresquinha mostrando o potencial estratosférico alergênico do leite de vaca e dos ovos de galinha são os dois grupos mais alergênicos de todos aqui mencionados nesse tratado e o leite de vaca ele também tem uma proteína que é uma beta caseína ela é uma caseomorfina que ela causa sintomas gastrointestinais muito atrapalhados como constipação irregularidades constipação que alterna com diarreia ela pode dar sintomas de síndrome do intestino irritável a pessoa acha que tem uma síndrome e tem lá é uma má digestão dessa proteína do leite desse tipo de leite da vaca ocidental que é diferente do leite da vaca oriental esse tipo da vaca 1 aqui tem um outro artigo que é de um grupo da USP de 2017 mostrando o ambiente intestinal de vegetarianos estritos que são os veganos e é muito melhor do que os ovulatos vegetarianos que é muito melhor do que o onívoro que é a pessoa que consome carnes e leite então além das cepas de bactérias serem mais positivas a insulina também é diferente a relação da insulina com a glicose também é diferente o perfil lipídico também é diferente e aqui tem uma frase que eu gosto muito do Dr. Kim Williams que é o presidente desse colégio americano de cardiologia é um médico muito ativo no mundo hoje e ele diz que tem dois tipos de cardiologistas hoje no mundo os veganos e aqueles que não leram as evidências em relação à saúde e meio ambiente e a gente pode extrapolar isso para as outras áreas também de acordo com os artigos científicos que a gente vem sendo publicados recentemente e pelo que a gente sabe da Ayurveda do Yoga uma alimentação mais sátvica e mais saudável é aquela predominantemente vegetariana baseada em alimentos in natura e integrais nos alimentos eles têm os doshas eles têm as energias então eles também vão dar para a gente sátvica, barajas e tamas os alimentos sátvicos são os frescos da estação eles têm sabor mais doce eles são mais nutritivos contêm suco eles são mais leves e aumentam a vitalidade então aqui entram algumas especiarias aqui eu deixei mencionado esse leite fresco de vaca nesse contexto da Índia que eu falei para vocês alguns cereais o trigo também está aqui mas o trigo original aquele trigo grão original que o indiano está falando que o Ayurveda está falando não esse trigo todo modificado que a gente tem consumido hoje em dia e nem essas farinhas totalmente adicionadas de aditivos químicos e todas contaminadas algumas frutas algumas frutas e o sal de rocha os alimentos que estimulam rajas na mente são todos aqueles picantes ácidos, salgados, amargos muito quentes e secos e fermentados então aqui o iogurte mesmo os iogurtes vegetais os alimentos muito gelados algumas especiarias o leite pasteurizado já entra aqui as frituras as pimentas os biscoitos os pães fermentados refrigerantes, vinho cerveja, chá e café e o sal e os tamásicos são aqueles pesados requentados ou muito secos aqueles alimentos em pó produtinho sopinha de pó de saquinho aquilo é tamásico com odor muito forte ou pouco saboroso então aqui todas as carnes também os ovos todos os alimentos ultraprocessados o alho e a cebola entram aqui o leite em pó a batata inglesa os pães fermentados a mais de oito horas o amendoim aí as bebidas alcoólicas todas as drogas inclusive a canábis e comer em excesso viu que lá a gente falou que uma das regras para a saúde é sempre comer pouco nunca ter sempre parcimônia e aqui a gente vai falar o excesso vai causar tamas que é esse embrutecimento da mente então para concluir a gente vai entender que a vida ela acontece em ciclos ciclos dinâmicos e ciclos recicláveis então a gente tem a concepção e desenvolvimento a gente amadurece a gente reproduz e a gente vai envelhecer e vai morrer a questão é com que qualidade a gente pode fazer esse percurso como é que a gente pode aumentar esse tempo que a gente tem aqui para expressar os nossos dons e talentos para ser feliz para ter troca com a humanidade para evoluir para expandir a nossa consciência e a gente pode correlacionar isso com os ciclos vata, pita e kaf e a gente pode correlacionar isso com os ciclos de sato, varajas e tamas e a conclusão é que o corpo bem nutrido é a paz na mente é a base para a paz na mente e que a saúde não é o fim mas é o meio pelo qual a gente busca a felicidade e aqui eu tenho algumas fotos eu tenho dedicado os últimos anos a traduzir esse conhecimento em comida no prato dos meus pacientes no meu prato também dos meus pacientes e eu lancei recentemente um livro em setembro que se chama O Céu da Boca pela editora Europa aqui tem mais algumas fotos nós ganhamos esse prêmio de melhor livro vegano de 2018 do Brasil no Gourmand World Cookbook Awards o livro está à venda pelo site da editora que é europanet.com.br barra O Céu da Boca tem no Amazon também chega rapidinho em dois, três dias chega na sua casa aqui eu deixo algumas sugestões de leitura tem o livro da Marcia do Lucre que eu gosto muito para quem está começando o do Valde Salad esse é um fininho pequenininho que vale a pena para começar tem o livro da Laura com bastante receitas esses aqui já são livros um pouco mais específicos para quem já é terapeuta já estuda um pouquinho pode se aproveitar melhor desses eu digo assim a Ayurveda não é um assunto para ser autodidata ele é um pouco complexo é legal que você conhece com o professor e depois você vai em livros dos artigos para entender melhor esses dois são minhas bíblias da Ayurveda que são os tratados do Vassan Lade aqui também tem um vídeo do Dr. Ruguet que foi uma professora de Ayurveda é uma professora até hoje aqui no Brasil explicando o que é o Ayurveda aqui tem a propaganda do vídeo do filme que foi lançado esse ano do documentário do Dr. Vassan Lade que é o médico indiano ayurvedico mais proeminente no mundo ele mora nos Estados Unidos ele está no ocidente mas acho que ele é o mais famoso e ele é muito querido realmente ele é muito especial o filme é um pouco melancólico tem uma trilha sonora meio melodramática mas o filme é muito verídico eu já estive com ele pessoalmente e ele é aquilo mesmo que está aparecendo lá no vídeo não é personagem não e eu encerro aqui trazendo a imagem da Ana Purnadevi que é a deusa da alimentação e da agricultura essas duas coisas estão conectadas comida é planta e que a gente possa ter noção dessa importância da nutrição dessa responsabilidade com a gente mesmo e com o outro e a bênção da gente poder se alimentar de ter fartura de alimentos na nossa mesa e que esse sentimento fortaleça a nossa consciência nossa compaixão e nossa gratidão pelos pequenos prazeres da vida pela saúde que a gente tem pelas possibilidades de troca que a gente tem e que a gente que vocês possam se beneficiar dessa visão de mundo e que os mestres nos abençoem nessa jornada então eu vou descompartilhar a tela e voltar aqui engraçado no computador eu não estou vendo as coisas do chat mas eu consigo ver aqui no celular então se alguém tiver alguma pergunta eu sei que o tempo já passou um tempinho mas eu queria saber se alguém tem alguma como faço pra ingressar na alimentação ayurvédica a Adriana tá perguntando olha o ideal é você fazer uma consulta com um profissional alguém que conheça que possa te fazer uma análise do seu biotipo do que tá em desequilíbrio em você pra poder planejar uma alimentação pra isso é mais fácil do que tentar começar sozinho como autodidata aí o profissional vai te ajudando a ter ferramentas pra se entender se observar e depois você vai com a sua autonomia dar alforria pro profissional e vai seguir sua vida sozinha pra ter a sua saúde do jeito que for melhor pra você Alessandra tá agradecendo gente eu gosto de compartilhar eu tenho alguns vídeos aqui no canal faz tempo que eu não alimento que eu não tenho tido tempo então eu resolvi aproveitar que eu montei esse material pra essa palestra e compartilhar hoje aqui com vocês e eu vou tentar fazer isso mais conforme eu for gerando materiais de consulta e de palestra eu volto aqui pra contar pra vocês a Bianca tá perguntando se tem uma nutricionista em Curitiba tem tem a Raquel Calone Calone ou Colone dá uma olhada no Instagram que ela tem um perfil é a que tá mais ativa em Curitiba agora que eu conheço muito bem espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que tenha sido claro na próxima vez eu vou fazer pelo Zoom que eu quero ver as carinhas de todo mundo que tá participando vou deixar essa live salva por enquanto depois eu vou assistir se eu achar que ficou ruim eu faço o outro e posto a outra tá e aí a gente tô testando aqui e aí mas por enquanto eu vou deixar ela salva assim então gente eu acho que eu vou encerrar 9h22 tá na hora da gente ir pra casa então muita gratidão pela companhia de vocês apesar de eu não estar vendo os rostinhos de vocês eu tô vendo aqui que vocês estão aí me acompanhando é um prazer é uma honra é uma alegria poder falar de Ayurveda é um momento muito fértil pra Ayurveda e tem outros colegas na internet com vídeos e materiais é uma benção quando eu comecei a estudar não tinha nada disso não tinha um vídeo não tinha nada não tinha livro não tinha artigo científico em 2007 não tinha nada então agora vocês estão num momento muito abençoado de poder ter acesso a esses materiais gratuitamente né alguém me perguntou aqui de Joiville Joiville eu não conheço ninguém Brasília tem uma turma boa tem a Ana se você me mandar um e-mail depois eu posso procurar o contato dela e te mandar e eu não atendo pela internet gente por enquanto ainda não eu tô me organizando assim né o CRN nem permite a primeira consulta ela tem que ser presencial mas tem muita gente de fora que me pede então quem sabe ano que vem eu aviso pra vocês tá bom muito obrigada boa noite e até a próxima e aí Obrigado.